Porque se fagaram, burn, burn it up Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? Estamos bem? Tô com problema na ATM, na articulação da mandíbula, e eu tô usando... não é um aparelho, é meio que um protetor bucal, é tipo um mordedor assim, tá ligado? É meio que eu tenho um bruxismo, então se eu falar meio estranho, é por causa disso, porque eu tô com esse aparelho agora, velho Não é um aparelho, aparelho, mas é uma paradinha aí que a Lux não tá afim de... Agora foi Mano, é verdade, velho, mexeram na Kaisa Cara, eu vou testar uma build aqui pra Kaisa e foda-se, mano Eu vou testar uma build híbrida pra ela Eu acho que vai ficar bacana Eu só não lembro qual que era Se era... é Manamune, aí eu quero fazer Nashor Não lembro o resto Vou ver se a build fica boa Mexeram na Kaisa, né? Mexeram na Kaisa AP As trocas foi boas Ah, eu não tinha que ter gastado aqui agora Eu tinha que ter gastado agora que a gente vai pegar level 2, velho E aí E aí E aí Eu acho que eu não trouxe gameplay de Kai'Sa para esse canal, trouxe? Eu preciso ver velho Não tinha gameplay de Kai'Sa ainda Agora tem né? Tem esse? Está bem? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal para ajudar? Me ajuda a chegar no mil inscritos Canal novo Olha que a Lux está de Exaust também Quase E aí Mati Ai caralho Que da hora mano Ai que divertido velho Olha aí Está no diamante Diamante todos Cara eu estou numa maré de azar mano Está ridículo assim Tem game que eu estou perdendo porque eu estou jogando mal também Tá ligado? É foda É foda rapaziada Eita Não é que pegou? 700 de gold velho Para eu fechar o item É bom fechar É bom fechar Ana Muni rápido Lá la Não erra Não erra Olha lá 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 Não erra Nessa wave eu vou base Quero empurrar, empurrar rapidão Tá bom Vai levar? Então vamos Tá bom Tá bom, tá bom Esperar pegar o wave Sempre que você tiver uma pink Dá B perto da pink E aí você não Não corre o risco Que os caras param o seu recal Ah capis Isso é óbvio Tem gente que nem o óbvio faz Tem gente que não vai Tem gente que não vai Não quero perder minha wave não, mano Eu morro, ou não, me salva Ou não, né Ou sim Alex não fez nada, ela veio, assistiu, eu morri Isso Mano, que bagulho ruim de acostumar, hein Nossa, que vontade de tirar isso aqui Pelo amor de Deus Até eu acostumar Mano, tô forte Deixa eu pegar essa barricada Bom Ai, tomei Meu Deus, mano Aí tu errou tudo Ah, se eu acerto eu mato ele Eu tava evitando de bater nela Porque ela tava Ah, velho Vai se fuder Tava evitando de bater nela Porque ela era Tava de dragão ainda Tava esperando ela voltar à forma humana Então eu ainda tava beitando Pra correr pra Lux, né Vou fechar isso aqui já Nossa, eu vou ganhar muito gold, mano Ó, se eu pegar uma kill Eu ganho gold disso Que dá 25 Ah não, tô sem triunfo Sei que tinha triunfo Mas também o gold disso aqui Se for na Ilawi Enfim, eu tô muito forte, velho Agora eu vou fazer o híbrido, né Então eu vou fazer isso aqui Depois eu vou fazer Naked Nashor Mas eu coni É segundas Eu não quero guardar o W Pra ult Hmm 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 Tem uma dive se ficar em Opa Ficou Pra entender, né Eu ainda avisei, vocês viram que eu avisei Falta de aviso não foi, né Pronto, peguei aqui o Nailaw Que faltava aqui pra eu estacar meu negócio Ult do EZ, velho Ult do EZ, ult do EZ Quero tomar ult do EZ, não Pronto, fechei isso aqui Aí a gente vai pra Os outros itens Ok Tchau. Eu te faço a 10. É isso. 500 de gold. Caralho mano, 16 minutos e 3 itens, é isso? Deixa eu levar essa torre logo. 3 itens. Não, eu perdi o drag. Agora eu tô forte. Já tava antes, agora eu tô mais ainda. Agora eu tô muito bolado. Já deixou o like? Deixa o like. Se inscreve no canal, canal novo, me ajuda a bater mil inscritos. Me dá essa moral por favor mano. Bom saber que eu posso contar com a sua força, meu querido. Tamo junto. Meu Deus. Será que eu morro? Tô vivão. Tô vivão. Tô vivão, tô vivão. Tchau. 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 Tô forte. Já falei que eu tô forte? É porque eu tô realmente forte. Cara, eu ia fazer coroa. Mas não vou fazer coroa não. Vou fazer Luden. Fazer Luden. Eita, flechou. Flechou na parede, meu querido. Mas esse flash aí. E flechou pra nada, né? Porque ainda saiu Will. Flechou só pra gastar o flash mesmo. Gostosinho jogar de caixa, mano. Ah, velho. Triste. Triste, triste. Triste. Ué. Nem vou lá. O que eles fazem? Porque relaxa a cabeça aí. Aí, ó. Falei? Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Fechar meu item. É foda aí, irmão. Tô. Hum. Não tá. Cara, dá pra acabar isso? Fácil, fácil Nossa, papai Isso que nerfaram, o W dela O W O que é isso, cara? Buffaram esse o cooldown da ult do EZ, né, velho? Que nojo, velho Mano, assim, vocês não querem lutar, não? Por que a gente não tá lutando se a gente tá bem mais forte? Fechou, hein? Ah Morreu Ai Vem cá, cara Vem aqui Meu Deus Ai, errei Mano, a Riven tá top, tá ligado? A gente podia ter levado o Nib agora, suave Ai, velho Ixi Abadão a vista Foda-se Pega a água Acabou minha água, mano Se tivesse um pouquinho de life shield, eu não morria Pena que tá osso Triste Trágico Moleque, esse negócio aí, quando eu tô dando aí Ah, quero tirar essa porra Merda Ah, não tomou Ah, velho Ah 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 Caralho Você vê, mano Você tem que Você tá jogando Você tem que carregar Olha isso aqui, cara O cara tá 5, 2, 6 Mano, os caras não fazem nada Só a Luxe tá fazendo alguma coisa comigo O resto é tudo lixo É impressionante Olha isso aqui O cara tem 11 participações de 37 Esse aqui tem 18 de 37 Olha esse Oni 38, como é que ele tá 38, tá ligado Um jogo desse ainda, mano Faz sentido nenhum, mano Odifício anal Vai demorar mil anos Chega lá Chega lá, vem Chega lá 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 Ai, quase Pô, era meu pinto Ah, eles não fizeram Baron? Ah, pensei que eles tinham feito Baron, velho Ah, então vai se foder, faz essa bosta Pô, tá gigante, velho Ai, fodeu Mas não sei porque que ele veio fazer ali, velho Eu vou vender isso aqui, eu acho E aí eu faço Zonias Posso fazer isso aqui também Mudando um campeões de livre Vou fazer isso aqui Vamos ver Mano, a gente não levou nenhum inibidor, velho Que absurdo, mano Esses caras jogando, velho Meu Deus, velho Tipo, tô 24 barra 5 barra 5, tá ligado? Dá CC no cara, velho Meu Deus Meu Jesus, velho Mati 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 Meu Deus Meu Deus Esses caras jogando Sério Se isso aqui não é carregar Eu não sei o que é carregar, velho No máximo dá pra dizer Que a Luxe tá fazendo alguma coisa, velho O resto O resto É tudo Sei lá Tudo pato Leva, cara Por que que você tá fazendo, mano? Tô zoando Não dava pra levar agora, não Mas porra, velho Esse One inútil, velho Será que eu vim na bota? Fazer Zonias Ah, se eu perdi Não Ah, não, não Vou vender, não Quero perder a invisibilidade Quanto que ficaria? Ah, tem teu, não Não dá, não Agora, pega no meu Amor blu É, vale Tem dogma Ah, tá Não dá Ah, tá Não dá Ah Tchau 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 Hum, caralho, estou fazendo vários gols. E aí, ele está morrendo, vai variar, Deus do céu velho, quase 30 kills. Não, 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 não. Só por Deus isso aqui velho. Tá na droga. Mano, esse jogo já era para ter acabado faz tempo velho. Só que esses caras são muito ruins daqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Legal, né. Opa, peguei aqui, pesquei, pesquei. Morreu. Tive que flechar os 2 mil velho. Que pariu, mano. Vai dar certo isso aí. Ficou muito low, mano. Ah, estava com medo disso. Um, não, não. Não sei o que tem que eu faço, velho Eu acho que tem outro item pra fazer, mano Não, eu comprei errado Comprei isso aqui, cara Que isso Não quero, como é que eu vendo esse? Não quero, cara Ah, obrigado Não tem mais com o que gastar dinheiro, velho Parece normal game isso aqui, velho Eu me sinto jogando normal game, velho Mas não é, é ranked Meu Deus Quero tomar o ult do Yasin, não Vinte e nove kills Vinte e nove kills, tá bom? Meu Deus Olha esse jogo Meu amigo, cara Que absurdo, velho EG Essa porra é diamante quatro ainda por cima, velho Desgraça Desgraça E... Um dia sem jogar ainda Ai, ai Vamos honrar a Lux Liga que fez alguma coisa Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein, rapaz Ó Ó o dano Ó o dano Ó o dano, velho Olha isso Que absurdo, né, mano Deixa o like e se inscreve no canal Tamo junto, rapaziada Ou pode ser Vez Vez Vez